Tomei um banho, botei o traje, passei perfume, mandei mensagem Hoje vai ser tudo no amor, escondido, pra não dar caô Peguei meu carro e busquei ela, pedrão fechado Foi na cautela, tudo na maior tranquilidade Ainda vi em chu não é lembrado Foi na malandade, me parei naquela lua Eu ia na luz da lua, sempre quente, encheu que até perdi o ar Mas já saí passando um bíblio longo, encontrando perigo Sem alado, sem aviso, o negócio chegou lá Frente a frente, a negra, o meu contato Deu caô, tava tudo armado, era um crime pensado E o meu contato que me entregou, as duas juntaram pra quebrar meu carro Deu caô Tava tudo certo, tudo combinado Mas o meu contato que me entregou, as duas juntaram pra quebrar meu carro Deu caô Pus e vai ser tudo no amor, escondido, pra não dar caô E o meu contato que me entregou, as duas juntaram pra quebrar meu carro Deu caô E o meu contato que me entregou, as duas juntaram pra quebrar meu carro